Olá galera, meu nome é Walter Hernandes do canal Rio do Alemão, tudo bem gente? Pessoal, o motivo de eu estar fazendo esse vídeo hoje é para pedir a todos vocês aí que me seguem, tá? Que acompanham o canal aí, que são inscritos no canal, é pedir a vocês que entrem no canal do meu amigo aí Tom Marques, tá bom? É meu amigo e meu sobrinho Tom Marques, ele tem um canal no YouTube mostrando aí o seu trabalho, tá bom? Ele está tentando aí a sua carreira musical, está batalhando aí, está na luta, é um rapaz super humilde, tá? O camarada aí merece gente, merece o apoio da gente aí. Então eu estou fazendo esse vídeo para divulgar aí o canal dele, o trabalho dele, tá bom? Ele postou um vídeo aí ontem no YouTube com o clipe da música oficial dele aí, tá? Composição própria dele, a música se chama Quando a Gente Ficou. Eu vou deixar no final deste vídeo o link do canal dele, tá bom? Das músicas dele, vou deixar pedaço aí também de música dele para vocês estarem vendo, tá bom? Então eu queria pedir a vocês aí de coração gente, de coração mesmo, a todos vocês aí que tem um carinho por mim aí, tá bom? Entrem no canal dele, se inscrevam, tá? Comentem lá com ele, fala com ele, foi o alemão do canal do alemão que me indicou, tá? E eu conto com vocês gente, tá bom? Conto com vocês aí, tá? Peço a vocês aí, essa força aí, que Deus abençoe todos vocês, tá bom? Desde já agradeço mesmo aí pela parceria de todos vocês, beleza? Muito obrigado gente, tá bom? Deus vai estar sempre abençoando todos vocês aí, suas famílias, tá bom? Entrem aí no canal dele, dê uma força para ele lá, tá? Pedido meu aí de coração, beleza gente? Então não vai embora não, vou deixar aí o link do canal dele, como eu disse, tá? O link do canal, o link aí do clipe, da música Quando a Gente Ficou, tá? Super música, beleza? Entrem lá e dê uma olhada, tá? E se inscrevam no canal dele, vamos dar uma força para ele aí, tá bom? A pedida aí do Devaldo Fernandes, do canal do alemão. Muito obrigado gente, muito obrigado mesmo, tá? Deus abençoe todos vocês aí, todas as suas famílias. Um abração, fiquem com Deus, tá? Não vai embora, tá? Vou deixar aí no finalzinho, vai assistindo aí, tá? O clipe dessa música Quando a Gente Ficou e o link também do canal e de várias músicas dele aí, tá bom? Fiquem aí e acompanhem, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho